O apenado, identificado como Jefferson Cardoso de Menezes, 32 anos, vulgo G, foi preso pelos agentes do departamento de Nacostes do DENARC pelo crime de tráfico de entorpecentes em uma residência na rua Ibotirama, bairro Lices Guimarães, região leste aqui de Porto Velho. Os policiais civis começaram a investigar o suspeito após receberem várias denúncias anônimas de que o elemento estaria comercializando drogas naquela região. Durante a abordagem, Jefferson arremessou um recipiente na casa do vizinho ao lado. Os policiais foram realizar buscas na região e conseguiram localizar dois tabletes de maconha. O rapaz é monitorado por tonozeleira eletrônica desde o final do ano passado. Foram apreendidos ainda um abalanço de precisão, dinheiro e outros materiais para endolamento dos entorpecentes. Após detido, Jefferson foi encaminhado aqui para a central de flagrantes e em seguida levado para o sistema prisional. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade e Serra Tox. Os policiais Obrigado.